Rapaziada, por ter acordado muito cedo hoje pra ver mais um título do Furacão, mais uma taça conquistada, demorei um pouquinho pra postar o vídeo, mas estamos aqui com um quadro novo e muito pela grande atuação do Atlético. Eu entrei no Twitter depois de acordar e tal, e vi muita gente impressionada com a qualidade, com a habilidade, com a força, com todas essas características que a gente já tá cansado de saber de um certo atacante, um certo atacante que vocês estão vendo aqui, que atraíram vocês pro vídeo. Rony, muita gente que tá acostumada a só focar no futebol do eixo, futebol do eixo que eu considero, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, dois de Minas e dois do Rio Grande do Sul, não conheciam, não sabiam do tamanho, do talento do atacante e do Atlético. E se o Rony jogasse no eixo? A história seria diferente? Vamos tentar ver isso? Vamos tentar ver se o cara tem um tratamento diferente por não estar nos times da mídia? A mídia que considera cada vez menos times grandes, a mídia que desvaloriza clubes que não estão nos estados que elas se situam, porque as principais emissoras não estão no Paraná, não estão na Bahia, não estão no Ceará, estão em Rio e São Paulo, Belo Horizonte e Rio Grande do Sul. Mas, graças a Deus, as mídias independentes vêm surgindo, acho que é muito por isso que vocês estão aqui e por isso que eu produzo conteúdo pra vocês. Então, vamos parar de papo furado que começou, se fosse no eixo. Se muitos não conhecerem o Rony, eu vou tentar apresentar brevemente. Rony é um atacante paraense de nome, Rony Elson, pouca gente, poucas pessoas falaram disso. E o Rony quase foi pro eixo. O Rony foi um cara que jogou, se destacou no Náutico, foi pro Cruzeiro. No Cruzeiro, o Mano Menezes não quis aproveitar nele, é muito cornetado sobre isso, pela torcida do Cruzeiro. Acabou indo pro Japão, ao Birex Ligaita, na negociação do Bruno Silva, do Botafogo, na época do Botafogo, de estar no Fluminense, com o Cruzeiro, o Botafogo pediu o Rony, o Cruzeiro deu o Rony, só que ele tinha contrato, mas não tinha. Aí o Corinthians também queria o Rony, mas não tinha contrato. Paradeira, ele chegou a ser apresentado no Botafogo, vocês vão ver a foto aí. Não rolou, não rolou com o Corinthians, e graças aos deuses do futebol atleticanos, resolveram botar o Rony na Arena da Baixada. E desde então, com muito carisma, com muitas bicicletas no ar, que porra, olha o que o cara faz, velho. Não é pra qualquer um. E cada vez mais conquistando a idolatria da torcida, com suas boas atuações, vou botar um vídeo pra vocês verem. A irmã desse garotinho, o Arthur, o nome dele, postou no Twitter, ele fazendo o gol, fazendo a comemoração do Rony, a cambalhota, pra você ver como já é um cara muito querido pela torcida, caminhando pra virar um ídolo, se já não virou. Coisa mais fofa do mundo, né? Mas se o Rony é isso, é um cara que a gente tá acostumado a ver a participação do Rony nos jogos, é um cara que cria muitas chances pro Atlético, é um cara que dribla muito bem, já são mais de 20 dribles no ano, e no futebol atual, o drible tá cada vez mais difícil. É raro você perceber os jogadores na Europa, como foi o caso do Van Dijk no passado, do Romain Lolle, do Milan, ah, não foi driblado. Só que o drible é uma figura cada vez, é um conceito cada vez mais raro no futebol, e o Rony consegue impor isso no futebol. Além de criar chances, além de driblar muito bem, finaliza muito bem, você viu o gol hoje na final da Leven Cup, da Suruga Cup, enfim, como vocês quiserem, foi um golaço, e os gols do Rony costumam sair em jogos importantes. Foi na final da Leven Cup, foi no jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, já tinha marcado na semifinal da Sul-Americana no passado contra o Fluminense, então é um cara decisivo que costuma aparecer nos grandes jogos. Falei todas as características de um jogador que tem know-how pra ser observado pela grande mídia, pra ser pedido na seleção brasileira, pra ser especulado fora do país. Mas não, não é isso que acontece. Alguns torcedores que acompanham mais o futebol até pedem ele nos seus clubes. Já vi muita gente pedindo o Rony no Corinthians, por exemplo, agora que parece que a situação dele foi acertada. Mas vai ser muito difícil tirar o Rony. O Rony é jogador novo, tem 24 anos, por exemplo, o Cebolinha tem 23. Então é a impressão que o Cebolinha é muito mais novo, mas não é. E hoje figura entre os principais nomes do Brasil. Figura entre os principais nomes do Brasil, isso significa o quê? Que ele teria vaga em muitos clubes. Mas será que chegaria a ter vaga na seleção brasileira? Vou tentar mostrar isso pra vocês. Em quais clubes do eixo o Rony conseguiria jogar? Em quais clubes o Rony teria vaga ou não teria? E a gente vai fazer uma brincadeirinha. Vou tentar elencar aqui pra gente ver. No eixo, pelo menos, o Rony jogaria. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre seleção brasileira, que é o tema do vinho. Peguei aqui a lista de jogadores que jogam pelo lado, sejam mais armadores, sejam mais pontes, do um contra um, pra gente ver. Nos 12 clubes considerados grandes pela mídia, nos 12 clubes do eixo, qual o Rony teria vaga. Vamos começar por qual estado? Vamos começar pelo Rio de Janeiro? Onde o Rony quase jogou, chegou a ser apresentado. E no Botafogo, hoje, os dois pontas, depois da saída do Eric, são dos Fernando e Pimpão. Então, pode botar o nomezinho do Botafogo, que é a menor dúvida que o Rony jogaria. No Fluminense, apesar da boa fase, tem Yoni Gonzalez e Marcos Paulo, que ainda é um garoto, um cara que pode também jogar mais no meio, no 4-2-3-1. Então, eu acho que jogaria no Fluminense também, no Vasco com o Marrone Rossi também. No Flamengo já é mais difícil, você tem a Verton Ribeiro e a Arrascaeta. A parada é, você tem um Diego machucado por um longo prazo, e um Vitinho num pós-operatório. Então, o que o Jorge Jesus, com a peça do Rony, poderia fazer numa linha de três atrás de Gabigol e Bruno Henrique? Poderia botar o Arrascaeta no meio, poderia botar o Everton Ribeiro no meio, um dos dois abertos, e o Rony aberto na outra ponta com facilidade. Então, sim, nos quatro times do Rio, o Rony jogaria. Vamos para Minas Gerais, Cruzeiro, que vive péssima fase, e que dispensou o Rony, que liberou o Rony para negociar com o futebol japonês. Com Marquinhos, Gabriel e Pedro Rocha, acho que jogaria. O Rony está na melhor fase que os dois, decide mais que os dois, participa mais de jogos importantes que os dois, apesar do grande jogo do Pedro Rocha contra o Atlético Mineiro, mas acho que jogaria com o Pedro Rocha e o Rony. E no Galo, algo parecido com o que aconteceu em Fluminense e Flamengo. Hoje você tem o Tcharay e o Casares jogando abertos. Dois jogadores muito importantes. Eu botaria o Rony no lugar dos dois, mas eu acho que quem eu abriria a mão mesmo é o Vinícius. O Vinícius, o Vino da Dancinha, que jogou no Bahia há muito tempo, vem jogando no meio, empurraria o Casares e botaria o Rony. Então pode acrescentar os dois de Minas Gerais. Rio Grande do Sul. Talvez o grande concorrente hoje do Rony na posição de ponta de jogador decisivo seja o Everton Cebolinha. E no Grêmio ele joga o lado do Alisson. Então o Grêmio teria pontas perigosíssimas em grande fase tendo Rony e Cebolinha. Então pra mim o Alisson sairia dessa lista e botaria o nome do Grêmio. No Internacional, Nico Lopes, que não vive aquela grande fase que viveu no começo do ano. Então já meteria o Rony ali. O D'Alessandro que tá velho. Então pra mim, tanto faz, tanto fez. Rony jogaria no Inter. Então já pode botar a Pedrinha do Orson. Sempre faço essa analogia. No Rio de Arena, Pedrinha do Rony. Em Minas Gerais é a Pedrinha do Rony. E no Rio Grande do Sul é a Pedrinha do Rony. Agora vamos pra São Paulo. O estado mais rico. O estado dos principais clubes. Dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro. No Palmeiras, Dudu e Zé Rafael. Pra mim, Caio e Zé Rafael. Entra o Rony. Corinthians, Cleiton e Pedrinho. Pra mim, o Rony é mais jogador que o Cleiton. Pode botar o Corinthians também. São Paulo, Antony Everton. O Everton é um jogador que se machuca muito. Não tem uma sequência. Eu acho muito bom jogador. Mas por esse fato, eu acho que o Rony teria vaga sim no São Paulo. Ah, mas agora tá chegando ali horas pra jogar no meio. Mas quem vem jogando são esses dois. Então pra mim, o Rony também teria vaga no São Paulo. E pra terminar, o Santos, o Santástico de Rony e São Paulo. Cara, eu acho que se dessem o Rony pro Jorge Sampaoli, ele ia pirar. Eu não acho nem que ele conseguiria evoluir o Rony, porque eu acho que o Thiago Nunes já fez esse trabalho muito bem. Transformou um jogador com mais decisões certas. Transformou um jogador que sabe melhor o que fazer com a bola. Não desperdiça tantas jogadas que você viu. Os grandes jogadores, só falando aqui de seleção brasileira, Richard Alisson, David Neres, Vinícius Júnior. Eu acho o Rodaigo, o raio dessa lista, o mais inteligente. Mas esses três nomes que eu citei desperdiçam muitas jogadas. Você tem, acho que nessa decisão de tomada de jogada, Rodrigo e Cebolinha na frente. Mas o Rony se equipara aos dois. Eu acho o Rodrigo o melhor de todos. Eu acho o Rodrigo o melhor ponta pós-Neymar. Mas entre Cebolinha e Rony eu acho muito igual, muito equiparado. Então deu pra perceber que dos 12 times do ex, que eu considero do ex, o Rony jogaria. O Rony teria a vaga na seleção brasileira que agora a gente vai precisar aumentar o leque pro futebol europeu. Você tem hoje, como eu falei, jogando, acostumando sendo colocado. Richard Alisson, David Neres, Vinícius Júnior, Rodrigo, mas quem? Esse eu tô esquecendo. Aí tem os mais experientes. O Willian, Coutinho e pra finalizar Neymar. Eu acho que uma vaga tá garantida do Neymar. Eu acho que o Willian vai detonar essa temporada. Acho que vai jogar muito por ter virado a referência do Dielso, agora sem o Hazard. Agora você tem os outros. O David Neres tem um hype muito grande pelo time dele que ele joga. Acho que se jogasse, por exemplo, na Primeira Liga não teria tanto destaque. O Richard Alisson, um jogador também que erra muito. a gente só vê os gols do Richard Alisson e o grande ser humano que o Richard Alisson é. Um cara muito irreverente. Mas quem acompanha mais a fundo o Everton viu a temporada decepcionante que o clube fez e viu que o Richard Alisson, apesar dos bons números, não jogou. Tanto assim, em alguns momentos, o Bernard narra a alegria nas minhas pernas. Jogou até mais. Aí tem os garotos do Ramadri que são muito novos. Então eu acho que, cara, vão ter jogos aí, vão ter confrontos da seleção brasileira pra teste. Eu levaria no mínimo dois jogadores lá atrás de Baranhas, que seria o Bruno Guimarães e o Rony. Ah, mas você levaria porque você está sendo clubista. Não, cara, eu acho que merece teste. Eu acho que o Dudu merece teste, eu acho que o Cebolinha merece teste, que vem sendo testado. Eu acho que o Rony merece teste. Eu acho que o Pitu merece teste. Eu vejo o futebol brasileiro com nomes suficientes pra escalar o Rony, escalar uma seleção com nomes do futebol brasileiro e dentro dessa seleção ter o Rony. Então se o Rony fosse do eixo, ele estaria na seleção brasileira? Se estaria, eu não sei. Mas que ele já teria sido testado, que ele teria um know-how muito maior do que ele tem hoje, um hype muito maior do que ele tem hoje, isso eu não tenho dúvida. Isso é ruim pro torcedor do Atlético? Não. O cara vai ficando aqui, vai criando idolatria, já foram dois títulos, já foi muito importante na conquista desses títulos, hoje jogou muito, foi o melhor jogador do time. E na Sul-Americana também estava no processo de conquistar seu lugar no time titular, mas vem conquistando a torcida atleticana, a gente viu o vídeo do Galatia no começo, vem se tornando um ídolo. E num momento tão complicado nessa questão de idolatria, nessa questão de jogadores se identificando, se identificando muito pouco com o clube, ficando muito pouco tempo, é muito importante até pra esse processo de crescimento do Atlético, você ter figuras que marcaram a torcida, marcaram época, marcaram momentos. Então, cara, pro torcedor do Atlético, a permanência do Rony mais tempo no Paraná, mais tempo longe da grande mídia, é ótimo, essencial pra se instalar a figura de um personagem muito importante pra história do clube. Então, rapaziada, o que eu tento falar pra vocês sempre aqui é que a grande mídia pode focar, sim, em quatro estados, em doze clubes e dificilmente entender o que se passa fora disso. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é que mesmo estando no Rio de Janeiro, eu estou de olho no Brasil inteiro, eu acabei de inventar um slogan aqui, até pode servir pra um político se alguém quiser pegar, tá autorizado. Mas, isso é isso, espero que tenham gostado do novo quadro, opinem, dêem like, dêem dislike, corneta, porque eu acho, sim, que existe essa diferença de tratamento entre os clubes do eixo e os clubes fora do eixo. Só que, graças a Deus, surgiu a nova mídia, eu acho que por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês tentam consumir conteúdo em plataformas diferentes como o YouTube, como o de podcast, o pessoal da Atletics faz um trabalho irado, o Furacal.com faz um trabalho irado com o Atlético, me ajudam muito nesse processo de estudo e é muito importante você estar de olho no resto do futebol, no futebol brasileiro inteiro, até por questão de mercado, até por questão de saber quem você vai enfrentar. Por exemplo, muitos amigos meus não sabiam como o Goiás chegava, o Goiás é um time com ótimos valores, lateral de Eiffel, sombrio, Camporal Senna, atacante Michael, são jogadores que o Atlético ficar de olho para qualquer clube do Brasil ficar de olho. Mas enfim, espero que tenham gostado, fora do eixo, se fosse do eixo, é um novo quadro da casa, e enfim, espero estar a vida longa, como vocês já conhecem, o necessário, por três pontos, vou tentar, agora no momento de mercado da bola, focar na primeira direção, sempre tentando produzir um conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Tamo junto, é nóis!